E aí galera, aqui é o Thiago do canal Coisa de Som, e voltando dois vídeos atrás, eu acho que se você quiser ver aí, eu mostrei que eu ganhei, que eu ganhei não, minto, eu achei um bocado de imã de micro-ondas do Magnetron, vou deixar uma imagem aí pra vocês entenderem o que é o Magnetron, achei no lixo esses imãs, então me veio a ideia de fazer um alto-falante, nunca fiz um alto-falante. Vou pesquisar, pesquisando alto-falante, a melhor coisa que a gente tem que fazer é entender o que é um alto-falante. O alto-falante é um equipamento que converte energia elétrica em energia sonora, basicamente. A primeira parte que a gente vai entender é a parte do conjunto magnético, que nada mais é do que o imã, os imãs que eu encontrei. O imã, que ele é o coração do alto-falante, ele é composto do imã, da arruela inferior, eu vou falar o nome que eu conheço, arruela inferior, mais o polo, esqueci o nome disso aqui, é um polo, que magnetiza. E arruela superior, eu sempre perguntei, aí me veio a curiosidade de saber pra que servem essas arruelas. Serve pra alguma coisa, se elas estão em todos os alto-falantes. Mas, pelas pesquisas que eu fiz, a arruela serve pra, deixa eu botar aqui, concentrar o campo magnético do imã dentro de onde vai ficar a bobina, né? Esqueci até de falar da bobina. Ele vai ficar, a bobina fica aqui dentro. E essas arruelas, vou botar aqui, pra virar o alto-falante completinho, né? Essas arruelas, elas têm a finalidade de pegar todo o campo magnético e, deixa eu tirar aqui, e concentrar no gap, né? Eu conheço como gap, não sei como vocês conhecem, gap, gap, seja lá o que for. Concentrar toda, concentrar o campo magnético aqui dentro, que é onde a bobina vai se mover. E essas arruelas, não tem só essa finalidade de concentrar essa energia, ela tem a finalidade de centralizar a bobina em si, né? Também, que ela vai ficar bem centralizada, pra não encostar em nenhuma outra área. Também tem a finalidade de dissipar o calor, que a bobina vai gerar, né? Ela vai gerar um certo calor. E essas arruelas também vão ajudar na dissipação de calor. E o imã, conjunto magnético, o azog, o imã, quanto mais forte, melhor, mais potência, e melhora também na resposta de frequência do alto-falante. Essa eu não sabia, que o imã muito forte, ele melhora na frequência. Eu acreditava que era somente na potência, mas não. O imã forte, ele também ajuda na resposta de frequência do alto-falante. Pronto. Depois dessa apresentação meio técnica, não tão técnica, mas meia chatinha, pra entender mais ou menos. A ideia daqui, a minha ideia que eu tive a princípio, é fazer o alto-falante com esses imãs que eu tenho. Eu tenho 70 e poucos imãs aqui que eu achei. Como eu vi que esse orifício aqui, desses imãs, são pequenos, então não ficaria um alto-falante. Seria assim, um alto-falante de 4 polegadas, 4 ou 5 polegadas. Mas a ideia aqui é fazer um alto-falantezinho de grave, 8 ou 10 polegadas no máximo. Pra que esse imãs é até pequeno pra um 10 polegadas. Porém, a minha ideia é o que é? Em vez da bobina ficar dentro do imã, dentro do orifício aqui do imã, a bobina vai ficar pelo lado de fora. Mas só que veio a ideia. E esse campo magnético pra concentrar? Aí a ideia veio de pegar um tubo de ferro, num imã aqui, e ao redor dele. Em vez de ser por dentro, vai ser por fora esse ferro, um tubo de ferro. Eu vou arrumar um tubo de ferro na sucata, e no decorrer dos vídeos, vocês vão entendendo como é que vai ficar esse projeto. Mas basicamente é isso. No caso aqui, o imã vai ficar dentro da bobina, não a bobina dentro do imã. Vai dar certo? Não sei, isso são testes e experimentos que a gente vai fazer. E por hoje é isso. Vamos ver se essa ideia dá certo. Você que entende mais de alto-falante, já fez, faz, tem mais conhecimento, deixa aí nos comentários alguma dica. Diga se funciona, se não funciona. Se funciona ou não funciona, a gente vai saber o que eu vou fazer. Eu só não sei se eu vou comprar a bobina já pronto no mercado assim, ou se a gente faz a bobina também. A ideia é fazer tudo, fazer bobina, fazer até a própria carcaça, chassi, a carcaça. Mas eu acho que a única coisa que não vai dar para me fazer vai ser o cone. Porque o cone eu acho que ele é mais trabalhoso e sai mais barato comprar a feita, acredito eu. Enfim, se gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha aí para alguém que também gosta desses tipos de experiência. Caiu aqui de paraquedas, gosta desse conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa um comentário aí perguntando, falando alguma coisa. E até o próximo vídeo que a gente já montando aqui, pelo menos o conjunto magnético. Só acredito que a gente monta um conjunto magnético e uma bobina, pelo menos para ver tocando, a carcaça e as outras coisas vêm depois. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!